Oiê! Hoje vou te ensinar a fazer, sabe aquele macarrão com queijo cheddar americano? Só que nós vamos fazer ele em 5 minutos! Bom, hoje vamos te ensinar a fazer aquele macarrão com cheddar que, gente, quem já foi para os Estados Unidos sabe que é um inferno para a meninada parar de comer, né? O macarrão é o estilo de macarrão mais consumido nos Estados Unidos. Isso! É macarrone with cheese. Hum, é tão fácil! Olha, o que a gente já faz? Você até pode cozinhar o macarrão no micro-ondas. O macarrão é esse aqui, normalmente usado. Pode ser qualquer um similar, mas como a criançada vai lá e fala não é o macarrão dos Estados Unidos. Você compra esse que é a mesma coisa, o mesmo preço. Ele é bem enroadinho, tá vendo? Bom, vai cozinhar no micro-ondas, gente, ao mesmo tempo dá panela. Então, nisso, eu prefiro cozinhar ele na panela. O que a gente vai fazer? Olha que coisa fácil. Vamos pegar a maus moscada, porque esse macarrão, ele precisa de maus moscada. O saborzinho dele vem dessa maus moscada, raladinha na hora, né? É muito diferente de você só catar, misturar os outros ingredientes, sem a noz moscada. Mas tem que ser raladinha na hora, ó. Capricha. Bom, caprichou na noz moscada. Pimentinha moída na hora. Se você não tiver, ah, tudo bem. Você usa outra pimentinha que não seja a moída na hora, tá? Faz pimenta do reino comum, ó. Todo mundo pergunta de onde eu comprei esse moído. Foi minha mãe que me deu. Sei lá, ela comprou. Ela disse que foi na Pressolândia, uma loja que a gente adora, mas que isso. Ó, pimentinha. Aqui, um pouquinho de alho frito. Que a gente já compra prontinho desse jeito. O alho frito também é importante. Ó, o grau de dificuldade. Requeijão cheddar. Pode comprar, tem uns potinhos que vendem cheddar, aquele pra Dorito, sabe? Só que, gente, ele é muito mais caro. E esse requeijão é mais fácil de achar, porque aquele lá, nem sempre a gente encontra. Esse vendem um pote de requeijão mesmo. É, embalagem de requeijão comum. Só que é requeijão de cheddar. E o bichinho é muito bom, viu? E o queijo. Aí você fala, nossa senhora, quanto queijo. Sim, o macarrão é assim. Então tem que ter bastante queijo. Esse é um dos segredos desse macarrão. Gente, a coisa mais fácil do mundo de fazer, né? Vamos mexer ele todinho aqui, ó. Aí você fala, mas não vai dar liga. A hora que a gente colocar no micro-ondas, você vai ver a grata surpresa que você terá. Vamos colocar nessa canequinha? Mas eu não acho que eu vou precisar de duas, viu? É, porque uma só não vai ficar... Ah, eu acho que dá sim, ó. Gente, essa nossa caneca, ela é mega gigante. Mas é a quantidade, depois você vê numa descrição do vídeo, é a quantidade que normalmente as pessoas comem lá nos Estados Unidos. Ou... É, normalmente vocês... Aqui no Brasil eu nunca comi esse macarrão. Não. Como se eu tivesse ido muitas vezes para os Estados Unidos, né? Doce. Vamos pôr no micro-ondas, um minuto, dá uma olhadinha e mais um minuto. Gente, olha isso! Não fica igualzinho dos filmes? Igualzinho. Ó! Igualzinho. Ah, igualzinho. Agora o que a gente vai fazer, ó. Aqui podia pôr bacon. Nós vamos colocar bacon de soja. Que é bem gostoso. A gente come aqui em casa e é uma delícia, né, amor? É fácil de achar, gente. Em casa de material... De material, ó. De construção. Em casa de produtos naturais. Vamos provar? Hum! Gente, olha! Olha o queijinho! Faz fio igual o macarrão de lá. Hum! Ah, fica muito bom! Ó, você viu? Ó, ó a fumacinha. Hum! Hum! Ó! Faz que você vai amar, tenho certeza! É, a Luana não briga pra comer, mas pra esse macarrão tem briga. Bom, né? Sabe que é gostoso, gente? É igualzinho o americano, você viu? Você faz outra caneta rapidinho, dá o quê? Três minutos, fora o cozimento do macarrão e o jantar tá pronto. Se gostou da receita, dá um like aqui e não esquece, ó. Coloca a hashtag TVCatiaFonseca, como se você fizer a receita pra gente ver como ficou a sua. Isso é bem legal. Ah, deixa seu recado, suas sugestões são sempre bem-vindas, tá? Beijo! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho